Vamos gravar o livro, porque qualquer coisa que você tiver, você pode buscar o vídeo depois. Compartilhar aqui no slide. Está gravando, né? Vocês estão vendo aí o símbolo da escola na tela? Vamos fazer o seguinte, desliga o áudio para deixar só o professor falando, tá? Vamos toda hora. Ou se não é só ficar em silêncio, só ficar em silêncio dá certo também. Bom, página 41, exercício 1. Look and write, he or she. O que significa isso aí? Para vocês observarem a figura e escrever ele ou ela em inglês, é claro, né? Ele em inglês a gente fala he e ela a gente fala she. Então vamos lá, vamos corrigir. Eu vou mudar a minha página aqui só para vocês, para as letrinhas ficarem maiores. Não precisa vocês cuidarem de página não, continua nessa página aí. Bom, as respostas desse exercício é a letra A. Eu vou usar o pronome he, porque o nome da letra A é John. John, que significa, é um nome masculino. Então, ele. Ele em inglês, he. Letrinha B, o nome lá no livro é Vincent. Então eu vou usar o pronome he também. Significa ele. Letrinha C, o nome é Silvia. Se é Silvia, eu vou usar o pronome she. Significa ela. Letrinha D, Beth. Beth também é nome de mulher. Então eu vou usar o pronome she. Significa ela. Letrinha E, o nome é Tel. Tel é nome masculino. Então eu vou usar he. Letrinha F, o nome é Kevin. Kevin também é um nome masculino. Então, vou usar o pronome he. Letrinha G, o nome é Louise. Louise é um nome feminino. Então eu vou usar o pronome she. Letrinha H, o nome é Tom. Tom é masculino. Então eu vou usar o pronome he. Letrinha I, o nome é Olivia. Olivia, Olivia, é um nome feminino. She. E a letrinha J, Amy. Amy também é um nome feminino. Vou usar o pronome she. Então confere aí com vocês, o livrinho de vocês, se as respostas estão certas. Se não tiver certa, pode apagar e corrigir. A gente vai dar um tempinho para vocês fazerem isso aí. Deixa eu pegar, tira enquanto vocês estão fazendo. A gente vai tirar uma foto para mandar para a escola. conferir, podemos mudar de página. Então vamos lá, vamos para a próxima página. Exercício 3, página 42, exercício 3. How many are there? All right, ou seja, quantos há, quantos tem, quantas pessoas tem cada figura. Vamos escrever o número em inglês. Vai aparecer aí uns relâmpagos, onde vocês devem observar. Olha, ó, primeiro relâmpago vai aparecer. Aí apareceu um relâmpago verde. Quantas pessoas tem nessa figura? Vamos contar em inglês? One, two, three. Tem três pessoas. Vamos ver a resposta? Olha lá, ó, three. Tem que escrever este número, onde tem o relâmpago verde. Certinho? Agora vamos para o próximo relâmpago. É um relâmpago vermelho. Quantas pessoas tem nessa foto? Vamos contar? One, two, three, four, five. Ou seja, tem cinco pessoas aí. Então vai escrever cinco em inglês. Five. Conferiu? Conferiu? Agora vamos ver onde tem o relâmpago amarelo. Nossa, essa foto tem muitas pessoas. Muita gente aí nessa foto. Vamos contar? One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine. Nine pessoas. Ou seja, tem nove pessoas nessa foto. Olha como se escreve nine. E agora o último relâmpago é o relâmpago azul. Quantas pessoas tem nessa foto? One, two, three, four. Tem quatro pessoas. É o número four. Confiriu? Certinho? Vamos então passar para a frente. Página 44, exercício 1. Find the words and circle them. Encontre as palavras e circule-as. Ou seja, vamos procurar essas palavrinhas aí. Esses nomes das pessoas, os familiares. No caça palavras. Para a gente, o tio vai ajudar vocês a encontrar aí. Ver se vocês fizeram certinho. O tio colocou setinhas coloridas aí na página. Então vou mostrar para vocês. Primeira palavrinha que nós encontramos. Encontramos father. Está aí com a setinha verde. Father. Na primeira linha. A palavrinha é father. Segunda palavrinha está com a setinha azul. Grandfather, que é o avô. Father é o pai. Grandfather, avô. Encontrou? Terceira palavrinha. Vai ser aí de cor vermelha. Anco. 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 Se chama tio. Está na terceira linha. Anco. Escreveu anco. Escreveu não. Circulou o anco. Vamos procurar a próxima palavrinha. Amarelo aí, ó. Setinha amarela mostrando a palavrinha. Mother. Na quarta linha. Mother. É mãe. A próxima palavrinha está aí de roxo. Grandmother. Grandmother. Avó. A quinta linha. Grandmother. Avó. Na sexta linha, vai ter uma palavrinha aí que está com a setinha cinza. Cousin. Cousin. Cousin significa primo. Ou prima também. Pode ser primo ou prima. Cousin. Na próxima linha, com a setinha marrom, temos a palavrinha ant. Ant. Significa tia. Tia. Depois temos aí a palavrinha de laranja. que é a palavrinha sun. Sun. Significa filho. Sun. Significa filho. E temos aí agora a última palavrinha que a gente encontrou de preto. que é daughter. 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 Significa filha. Daughter. Significa filha. Bom, assim a gente conseguiu encontrar todas as palavrinhas relacionadas à família. Beleza. 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 Vamos passar pra frente. Página 46. Little citizen. Vamos fazer isso aí agora. Little citizen é o seguinte. Pequeno cidadão. Vou ler pra vocês o que tá escrito aí. We must respect people in all situations. To be respected. We need to behave well. O que que significa isso? Temos de respeitar as pessoas em todas as situações. Para sermos respeitados. Precisamos nos comportar bem. Então, em termos de uma cena da criança ajudando. Se comportar bem. Aqui ajuda o avô. Ajudando o coleguinha que caiu. Ou seja. Isso é exemplo de bom comportamento. Nós temos que nos comportar bem. Com todas as pessoas. Não só com aquelas que nós conhecemos, não. Mas com as pessoas que estão ao nosso redor. Ou seja, os vizinhos. Os primos. As pessoas na família. Na escola. Em todo lugar. Nós temos que nos comportar bem. Se a gente quer ter respeito. Se a gente quiser ser respeitado. Então, nesse espaço em branco aqui. Vai fazer um desenho rapidinho pra mim aí agora. Um desenho. Como que a criança deve fazer pra ser respeitada. Ela deve se comportar bem. Então, o que que ela deve fazer? Ajudar alguém. Pode ser um desenho da criança fazendo uma coisa boa. Uma boa ação. Então, faça pra mim um desenho aí rapidinho. Sim. Tá? De acordo. Vou dar. Não precisa pintar, não. Só desenhar. Não precisa pintar. Não precisa? Não, não, não. Não, não, não. E aí, galerinha, concluíram? Não, não. Falta muito? Ótimo. Então, mostra pra mim seu desenho na tela. Vamos ver se eu consigo ver. Levanta seu livrinho. Isso, eu consegui ver alguma coisa. Não dá pra ver direitinho. Muito bem. No dia que a gente tiver a nossa aula presencial, o tio vai olhar direitinho essas atividades. Combinado? Então, vamos seguir. Bom, agora que terminamos de corrigir as tarefinhas, casa e o conteúdo aí no livro, nós vamos assistir um vídeo agora em homenagem ao Dia das Mães. Porque o Dia das Mães é domingo que vem, dia 10. Então, eu vou colocar pra vocês aqui um vídeo. Vou sair dessa tela. Eu vou levar meu notebook pra frente do meu computador, porque o tio não conseguiu jogar o vídeo aqui no Zoom, não. Então, vamos lá. Vamos aqui. Deixa eu ligar esse computador daqui. Esse é a tela. Estão vendo a tela aí no computador, na imagem de vocês? Bom, vou ligar o som pra gente poder ouvir. Prestando bastante atenção. Mãe, você é ótimo! Bom dia é seu dia. Mãe, Mãe! Mãe, Mãe. Mãe, Mãe, Mãe. Mãe, Mãe. Mãe, Mãe, Mãe. Mãe, Mãe. Mãe, Mãe. Mãe, Mãe. Professor Mar Oi, Ana Eu não tô conseguindo te ouvir Calma aí, espera um pouquinho Muito bem, galerinha Terminamos de ver aqui o vídeo Bom, vamos botar aqui A nossa tela do slide Vou encaixar aqui E aqui Todo mundo conseguiu ver o vídeo aí direitinho Vamos seguir então Vimos aqui A musiquinha Em homenagem ao Dia das Mães Vamos entender o que é que essa musiquinha falou Bom, a musiquinha falou Dear Mommy Today is your mother's day May you be healthy May you be happy I love you, Mommy Mommy, Mommy You are super Today is your day Professor Mar, deixa eu só tirar uma dúvida com você Claro, Tiana Professor Você passou um vídeo Era pra ver Ou só ouvir a musiquinha? Pra ver e ouvir Não, ficou preto Pelo menos aqui pra mim Ficou preto aí, Alexandre? Só passou a música mesmo Só passou a música Você não viu nada não Só passou a musiquinha Maria Cecília Cadê a Maria Cecília? Tô vendo só a vozinha dela Parece aí, meu amor Você viu? Só foi a musiquinha Não, então se vocês dois não viram Ela também não conseguiu ver Não sei o que aconteceu então Mas o seguinte Esse vídeo Ah, por isso que eu queria Esse vídeo Ele tá no aplicativo da escola É só acessar lá Que consegue ver direto no YouTube Tá bom? Pra tirar a dúvida Ok? Então vamos entender Essa musiquinha Que ela falou aí pra nós Ela disse o quê? Querida mamãe Hoje é o dia das mães Que você seja saudável Que você seja feliz Eu te amo mamãe Mamãe, mamãe Você é super Hoje é seu dia Feliz dia das mães Cartões pra você Flores pra você Meu amor por você Feliz dia das mães Muito bem Feito isso Nós vamos fazer Pra mamãe Pra homenagear ela Lá na página 111 Uma atividadezinha Que vocês vão fazer Pra entregar pra mamãe Então lá na página 111 Do livro Tem um encarte lá De celebração Do dia das mães É um Mother's Portrait O que é um Mother's Portrait? É um porta-retrato Do dia das mães Tá? Abriram o livro Encontraram a página 117 Esse aqui é tarefinha de casa O Tio só vai explicar Pra vocês fazerem depois Tá bom? Vamos lá O que que eu quero que vocês façam aí? Tá vendo onde apareceu O relâmpago verde? Onde apareceu o relâmpago verde aí? Vocês vão desenhar a sua mamãe Tá? Mas isso é depois Presta só atenção Nesse espaço branco Onde tá o relâmpago verde Vai desenhar a sua mamãe Depois Onde tem o relâmpago amarelo Que é nessa parte aqui Toda em volta Você vai fazer o que? Vai colorir e decorar Você pode colorir Usar canetinha pra contornar Pode usar glitter Se tiver Vai ficar bem bonito Esse porta-retrato Depois Onde tá aparecendo o relâmpago O azul É o tracejado É onde você vai recortar Então você vai recortar aí Nesse tracejado Pra ele ficar Quadradinho Direitinho E por último Você vai entregar Para a mamãe Tá? Depois que fizer tudo isso Você vai entregar ele pra mamãe Combinado? Essa é a tarefinha de casa De vocês Ok? Alguma dúvida? Alguém tem alguma dúvida? Belezinha Ok O que eu faço aqui? Bom Nosso encontro de hoje Vai terminando por aqui É tudo muito rápido Essas aulas Mas tá dando certo Infelizmente não deu certo Pra ver o videozinho Aqui nessa Agora eu não entendi Por quê Mas é só acessar Lá no Na tarefa de casa Do dia de hoje Lá tem o link Desse vídeo Aí vocês assistem Direto aí Do YouTube Da casinha de vocês Tá bom? Bom Então Eu me despeço de vocês Se cuidem Fiquem com Deus E Que nós possamos nos encontrar Em breve A gente tá com muita saudade De todos vocês Obrigado aos pais Aos avós Aos irmãos Que ajudaram aí Estão nos ajudando Muito obrigado a vocês Tá? Até o próximo encontro Bye bye Tchau 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 Tchau